Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou fazendo mais um vídeo aqui Nesse vídeo pessoal, vou testando aqui como vocês podem fazer o processo Para estar aí conectando aqui o seu Moto Infusion, certo? No seu notebook ou PC E como vocês podem fazer o processo para estar conectando, vamos lá Você vai estar precisando pessoal, de um cabo, certo? Cabo HDMI Você pode estar pegando, por exemplo, o carregador do seu aparelho mesmo, certo? Eu não estou utilizando do próprio carregador, certo? Do próprio aparelho, estou utilizando esse aqui Mas ele funciona Porque dependendo do cabo USB, ele pode não estar funcionando a conexão Aí pode dar alguns problemas e você não pode estar conseguindo fazer o processo Mas esse aqui eu sempre uso ele para testar e ele funciona normalmente Então vamos lá Vou estar conectando Você pode ver que eu vou conectar primeiramente aqui, certo? Agora eu vou pegar e vou conectar também no aparelho Conectei Fez o barulhinho, certo? Ó Foi conectado, mas não está no processo de transferência de arquivos Vai aparecer uma notificação dessa forma aqui, ó Carregamento, serviço de USB Você vai clicar nessa notificação e vai vir para essa área Chegando nessa área, você vai colocar a opção de transferência de arquivos Na hora que você fizer esse processo, vai avisar que você conectou novamente E agora você pode estar compartilhando, certo? Seus dados Tanto aqui Está passando do seu Do seu Moto Infusion para o notebook Ou pode estar passando do notebook para o seu Moto Infusion Tá bom? Então é isso Eu vou deixar esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like Até a próxima, pessoal Valeu e fui! Tchau